Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio dos fomos tapeados. Bom, eu estou praticamente na sequência do episódio passado, deixei só eles escavarem um pouquinho mais aqui e abrir aqui essa parte que tem bastante terra aqui, que eu dei uma olhada aqui no painel aqui. Estava procurando terra, então tinha muita terra que eu não tinha reparado, tem muita terra aqui, então estou escavando ali. Está chegando mais um duplicante, vamos dar uma olhada aqui, escolha o modelo. 8 de cozinhar, 6 de atlético e eu peguei um cozinheiro meia boca, olha como o André veio brabo, André veio brabíssimo. É, menos 3 de agricultura, aspirador de ar, ninguém liga, né? Quer dizer, ele vai gastar, nossa, ele vai gastar 230, né? Com o oxigênio, respirando oxigênio poluído, ele vai consumir 230. Nossa, criatividade e medicamento, que beleza, né? Que beleza esse duplicante aqui. Eu vou pegar o André aqui, mano, é um bom duplicante, bastante bom. Tem que trocar lá a habilidade do menino lá, não vai ser mais meu cozinheiro, né? Vou deixar ele agora em serviços gerais. Vou colocar aqui o Mauro Júnior. Mauro Júnior tapeado. Nem nunca, né? Seja bem-vindo, Mauro, brigadão, cara. Vamos lá, Mauro. Agora o Mauro é meu cozinheiro. Grelhar. Marabéz e ele vai ficar nos serviços gerais aí, mano. Tira o chapéu, você não é digno. Você não é digno, você não tem o direito de usar esse chapéu. Prioridade. Marabéz e vai ficar no suporte à vida e no suprir. Né? Fazer assim. Suporte à vida, suprir e armazenar. Mais ou menos. Se quiser pesquisar também, pode... Pesquisar não, operar também pode operar um pouquinho. Eu vou permitir. Você vem pra cá. A segunda habilidade pode ser... Soprir. Sei lá, né? Sei lá, pode ser suprir. Já tô abrindo a parte inferior aqui pra liberar essas plug slug. Então acho que esse fico aqui... Provavelmente eu vou passar ele um pouco mais pra cima. Eu vou trocar esses blocos. Na verdade eu não sei. Vai dar bom isso aqui. Não tô fazendo não. Essa água aqui vai escorrer pra cá. Pera aí, antes de fazer isso... Deixa eu desfazer aqui. Dá um pouquinho ruim isso aqui. Tem cama pra todo mundo? Tem. Tão dormindo já até. Tem banheiro? Tem. Agora eu tenho alguém responsável pela entrega. Vamos lá. Marabese? Poderia limpar também, né? Cara de cozinheiro foi pra limpador de privada. Contável. Então eu posso fazer um esquema aqui. Vamos fazer já. Acelerar o jogo. A Jana vai vir escavar aqui em cima, né? Perfeito. Depois que ela terminar de descer essa terra... Vai descer uma água poluída aqui. Vai lá pra baixo também junto com essa outra. Aqui. Só consegue escavar aqui. Aí, beleza. Vou abrir aqui agora. Vou fechar aqui. Que eu quero jogar essa água aqui embaixo. Aqui dentro aqui. Tá bom? Trabalhar, meu povo. Trabalhar. Anoitecer. Uma plug slug plugou. A outra também. A outra deve estar passeando. Olha lá a outra onde está. Mardita. Tá bom. Tá bom. Estou mantendo as baterias carregadas. Isso que é importante. Será que é interessante eu abrir e deixar essas plug slugs saírem daqui? Porque elas estão confinadas. Elas não vão produzir quase nada de energia. É. Até eu abrir isso aqui logo, viu? Tô dando uma miguelada aqui nelas aqui. Mas acho que eu vou fazer assim, ó. Agora eu seco o chão. Tô dando essas garrafinhas. Não tô pesquisando nada. Terminou a pesquisa do bloquinho. Vamos para cuidar do animal ou vamos para... Eu acho que eu vou arriscar aí aqui, viu? E indo aqui eu já libero a parte dos cabos potentes já. Eu gosto de ficar com o cabinho só na base inteira. Tudo bem que tá funcionando, né? Mas também a gente não foi hardcore, né? A gente não foi aquela pegada que a gente tinha acostumado, né? Resfriador aquático, turbina. A gente praticamente não usamos, né? Não é praticamente não. Não foi usado mesmo. Vou abrir aqui para cair esse material. Deixa eu tirar isso aqui. Pode me atrapalhar. Eles estão secando, mas menos mesmo, viu? Eles estão secando poucas gramas agora mesmo. Não há impressão, não. Aqui, pô. 14 mil calorias. Aqui eu tô pretendendo fazer o refeitório. Abaixo do refeitório. Não posso armazenar tanta comida assim? O seguinte. O refeitório vai ser aqui. Ah, eu vou colocar os blocos, depois eu vou medir. Trabalhem, duplicantes. Trabalhem. Isso, pô. Sacanagem comigo? Fecha aqui logo que eu quero jogar essa água aqui de uma vez, ó. Preocupado aí com a minha... Sendo poluído não é problema. A gente produz fibra. Após começar essa abertura aqui também. Mais duplicantes aí. Precisa de mais gente, hein? Faltando mão de obra aqui nessa base. A energia tá dando conta. Eu já vou liberar os plug slug. É, por enquanto tá ok, né? Começar a torrar essa água poluída já, já. Ainda tenho bastante comida ainda pra pegar na tela. Tirar aqui. Isso vai me atrapalhar? Não, né? Não. Nada vai me atrapalhar tirando isso aqui agora. Por enquanto eu vou deixar esse reservatório assim mesmo. Talvez eu abra aqui. Ou não? Não, eu vou deixar assim mesmo. Uma tonelada de terra poluída aqui. Beleza. Ah, 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 ah. Garotinho, não faça isso, garotinho. Tô de olho em você, Marabézio. Tô de olho em você, meu amigo. Tá, se eu conseguir passar isso aqui por baixo, vai me atrapalhar? Não, eu consigo passar isso aqui direto, sem mais problemas. É aqui, é aqui, eu vou abrir normalmente. Cavar normalmente. Tá riscando pesado aqui fazendo isso. Olha como vai a água. Agora eu vou quebrar aqui. Eu consegui, pela primeira vez nessa DLC, não misturar a minha água poluída com a minha água limpa. Muito bom. Bom, tá aprendendo, né? Tá aprendendo. Fome aí, vagabundo. Vou esperar o próximo duplicante entrar. E aí... Eu vou colocar... Ah, o ovo aqui de... Eu tava pensando. Ainda vale a pena tentar... Criar plug e slug. Vale a pena. Estão arregaçando de comer o cobalto. Estão deixando eles andar livres na base. Estão arrebentando. Aí como os duplicantes se prendem fácil. Vamos lá. Quero manter... Tacto. Pressão máxima, pressão máxima, beleza. Passo já visível. Segundo episódio, ciclo 9. Olha aí, que chique. Tem uma boa área aqui de construção de... Painéis solares. Mas... Acho que dá pra ir... Acho que dá pra ir pro painel solar na pesquisa, hein? Porque ele tá aqui, ó. Ele tá na mesma reta aqui. Depois disso aqui, dá pra ir pro painel solar, hein? Vocês acham que eu não vou? Ou fácil. Se der pra engarrafar, já engarrafa. Quanto mais deixar engarrafado, melhor. Quem tá limpando a privada? Quanto mais engarrafar, melhor. Menos eu vou ter que me preocupar com a... A água aqui. Vamos lá. Ah, eu já tenho que começar a me preparar agora pra... Eu nem pesquisei ainda, ó. A... A centrífuga. Nossa, dá pra mandar essa água poluída lá pra baixo, ó. Banheiro aí. Parabéns. A função é essa, mano. Você foi contratado pra isso? Você foi rebaixado pra isso, pô? Pitou comida. Pitou banheiro. Ok. Tô tranquilo. Tô em casa. Tô em casa. Quero fazer aquele esquema que eu quero pressurizar bem a base. Quero, tipo... Isso aqui pra... Vários quilos. Será que eu consigo construir um ao lado do outro? Agora eu fiquei curioso. Pro modelo. Olha, o Grupo Fruit Preserve. Isso aqui dá bastante caloria. Hum, nove de maquinaria. Iai, ai, hein? Ai, ai, ai. Claro que eu vou pegar. Aqui vai ser a nossa madrinha Ana. Mas a Ana também foi tapeada. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado por apoiar o canal. Beleza. Eu quero fazer um teste aqui agora. Agora eu fiquei curioso numa coisa. Eu vou usar essa área toda aqui pra produção de oxigênio. Agora eu quero fazer um esquema aqui. Será que vai dar certo? Acho que não. Talvez. Talvez pode ser que dê certo. Vamos ver. Trocar esses blocos por bloco. Ah! É esse bloco. Já estava pesquisando e parei. Ó, permeável ao ar. Permite a passagem de... Mas permite de gás. Ó, a minha água está começando a regar já. Então está na hora de fazer a... Centrífuga. Ela deveria estar aqui, né? Ah, ela está aqui. Vou fazer isso aqui e depois faço a centrífuga já pra ficar no esquema. E trabalha para os duplicantes. Não pode reclamar. Abre aqui. Abre aqui. Tem ainda bastante comida aqui embaixo. Tá. E aí? Ah, eu quero fazer um esquema aqui. Vamos lá. Vai dar certo isso aqui. Gente, acelera isso aqui. Quanto mais rápido vocês fizerem essa parte aqui, mais rápido essa água desce e não atrapalha vocês aqui, ó. Tá ensinando tudo com esses duplicantes? Aqui aguenta 25 duplicantes. Em tese. Aguenta menos, na verdade, porque eu tenho duplicantes que respiram mais e eles estão infectados. 24 duplicantes, certeza. Olha como é rápido. Tá, agora eu tenho a pesquisa que eu queria. Vamos voltar aqui para os filhos. Depois eu vou para o painel solar, hein? Tá bom. Porque... Não dá pra ficar na plug slug, mano. Tá, não dá. Gente, não dá. Vamos lá. Blocos permeáveis. Espera aí. Não é isso que eu quero. É isso. É o sensor. Primeiro eu preciso do cabo. Depois do sensor. Então vamos fazer já a nossa... Fazer aqui na ponta. Vamos aqui. Fazer aqui. Fazer aqui. Passo aqui mesmo. Certo. Isso aqui vai sair. Dá pra fazer até duas. Porque eu peguei... Opa! Nisso eu peguei o duplicante. Vou colocar ela para operar. Como assim? Melhorado. A nossa aninha tapeada. Parabéns. Sem chapéu. Foi rebaixado. Ok. Prioridade dela é operação. Braba. Brabíssima. É, agora já a energia já não começa a... Começa a falhar, né? A energia já começa a falhar já nesse ponto aqui. A maior parte da água já está engarrafada. Então, tipo... Ok. Essa bagaça gasta aí. 20, né? 40. Baixou até... Olha, 400 e... Olha, 480 o... O pagador de rochas? É, 480. Acho que baixou, hein? Ok. Balanceando já, será? Pra poder andar tranquilamente aqui em cima. Aí, ó. Aí, tem até vidro aqui, mano. Se quiser, ó. Tem vidro já disponível. Esse cano... Vai fazer... A minha... Daqui que ele não me atrapalha ali em cima. Você vai começar a transformar lama em terra. Lama em terra. Não tem que falar de errado, mas é isso, mano. Prioridade 9 aqui. E 8 aqui. Boa. Agora eu preciso desse sensor aqui. Sensor de pressão. Carvão. Tá, tá, tá. Tá dando bom, hein? Mas eu acho que minha energia vai acabar. Aí, minha energia vai acabar. Eu achei carvão. Acho que eu achei carvão. Vi carvão em algum lugar. Onde eu vi carvão? Maluco mesmo. Ó, aqui, ó. Carvão aqui. Um geyser de... Água poluída. Não. Água salgada. Fria. Um geyser de água poluída. Não. Geyser de lama fria. Falta os bichos. Ninguém consegue soltar esses bichos. Ó, acabou a energia. Infelizmente. Ganheiro pro povo. É que tá aqui. Água poluída. Porém que eles não juntam as garrafas pra trazer. Eles vão trazendo aos poucos, mano. Todo mundo come aí. Olha lá. Eles vão trazendo aos poucos. Vem aqui na lista aqui. Ó, já tem água poluída tudo embaixo aqui, ó. Só que ainda tem poucos quilos. Mas é que a parte de baixo a água não movimenta. A água vai movimentar em cima. Tentar por uns 10 quilos. Será que dá bom? Tentar deixar do jeito que tá mesmo. Mas vai funcionar. Mas vai funcionar. Não pode ser pouco que a água começa a ser movimentada para os lados. Ok, cuidado que a pressão vai estourar aqui agora. Então já... Vamos pôr aqui, né? Não, pôr aqui nesse pacote. Não, aqui não. Porque aqui vai ter água. Sua besta. Pôr aqui, ó. Quem tá na rodinha se lascou. Vai, Ana. Vai dar uns ouvidos aí... Estrumbado. Deu já. Esse aqui vai funcionar. Quanto falta de pesquisa aí. Tá, falta... O computador. 400 ali. Ô, meu Deus do céu, mano. Libera esses bichos aqui pra eles conectarem aqui logo. Então, aqui vai ser o refeitório. Não sei quanto fazer aqui. Mas vou fazer no meio só um... É, no armazenamento de comida. Fazer por inteiro. Com essa água vai ficar parada aqui. Elas conseguem sair daí. Passar esse fio por aqui eu seria mais inteligente, né? Aí eu já estaria dando um caminho já pra elas plugarem no fio. Seis pontos de pesquisa. Cada vez secar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Onze? Eu preciso de duplico. É, não construtivo. Os mais onze de maquinaria... É muita coisa. E ainda pássaro da manhã. Não dá pra deixar passar. Ele é um operador. Ele não vai construir. Ele não é um engenheiro mecatrônico. Pegar um engenheiro mecatrônico não construtivo é burrice. Mas esse operador aqui... Tá cheio aqui, viu? Esse aqui tá bonito. O que é que vai ser? Lá vamos colocar aqui nosso querido amigo português João Lourenço. Peraí, é Lourenço. Posso errar o nome do cara. Sim. E eu acho que agora não dá mais nada. João Lourenço. Mas você também foi tapeado, viu, João? Tô fora, não. Ótimo duplicante, viu? Se não fosse esse não construtivo aí, ele seria... Eu diria quase que perfeito. É, apesar que é Animal Lover... Ok. É um ótimo duplicante. Perfeito, não. Perfeito é muito pesado. Marabese agora pode fazer alguma coisa. Então, carregamento melhorado no Marabese. João Lourenço. Operador também. Então, a Ana e o João. Firme na operação. Eu preciso de dois duplicantes operando mesmo? Ó, plantio. Pog bucket. Nem tenho muitas sementes mesmo de Pog bucket. Eu acho que dá tempo de... Colheita pronta já aqui em volta. Deixa eu... Dar um Y aqui. Afastar o mapa. Prioridade 9. Nas colheitas que estarem prontas. Pronto aí. Dá mais jogar? Priorizar isso aqui. Parte da comida. Aí deu. Assim. Nossa, eu pensei que tomei um susto agora. Terminou a pesquisa. Agora sim, vamos pro... Pra cá. Tá vendo? A gente acha que vai fazer uma pesquisa, mas na verdade ia fazer outra. Vamos trocar isso aqui, né? Aqui, esses banheiros aqui, eles já... Já deu o tempo deles já. Fazer os banheiros aqui, ó. Já o banheiro encanado já. No próximo episódio a gente já mete os banheirão aqui. Nessa parte. Vou abrir aqui pra começar a colheita já do que tá pronto. Pronto. Alcanço. Mais colheita pronta? Colheita pronta aqui, ó. Tem um cozinheiro já, por favor, querendo trabalhar aí. Ó, os bichos pro lugar aqui, ó. Faltou o sensor, né? Isso aqui me parece uma estratégia viável nesse mapa. Isso aqui já garantiu uma pressão boa de oxigênio poluído. Ah, mas eles vão respirar mais. Sei lá, não... Acho que faz tanta diferença. Não tá nascendo. Ai, tá muito frio. Vou passar de lá pra cá, então. É que eu acho que... Besteira aqui. Aqui posso deixar? Posso, mas eu vou começar a plantar de lá pra cá. Deve ter já uns trigo das neves prontos aqui pra colheita já. A vida não é problema não. Tá tranquilo. Bom, beleza. Analisar esse episódio por aqui. Deixa eu só fazer esse sensor. E aumentar a rotina deles. Você pode deixar isso com 4 de moral. 2, 4, 6, 7. Mais um duplicante aqui. Hum, banheiro Marcelo. Ai, 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 Marcelo. A Ana vai fazer sujeira bem em cima da água. Quer ver? Eu não vou nem me esforçar pra tentar impedir. Eu só vou deixar. Ela vai sujar essa água aqui. Não. Foi o Marabese. É, tava na cara. Já era esperado já. Quando eu vi os banheiros sujos. Mas no próximo episódio eu vou fazer o banheiro encanado já. Vamos pegar o próximo episódio inteiro pra fazer o banheiro encanado. Pôr a comida. Planta Boggy Bucket aqui. Utilidade 9. Resconfigurações. Cola. Agora tem banheiro. Se você vê no próximo episódio. Se faltar comida a gente sai matando os bichos tudo na tela. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.